Boa tarde, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou começar mais um vlog agora. São 1h21 da tarde. Eu vou gravar esse restinho de tarde com a gente. Mostrar tudo o que a gente vai fazer agora, tudo o que eu tô fazendo agora. E o que a gente ainda vai fazer. Enfim, vou mostrar tudo até a hora de dormir. E se você gosta desse vídeo, fica por aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vem comigo. Tô eufórica. Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu contar pra vocês. Acordei bonitinho, 4h da manhã. Fui pra academia. Acho que eu já deixei um vídeo aqui. Vou deixar o card aqui com o link. De quando eu acordo 4h. Sim, acho que eu dividi esse vídeo em duas partes. Porque ficou muito grande. Eu estou tentando. Sou me policiando pra gravar vídeos menores. Mas não é fácil, então eu divido eles. E agora eu vou gravar, né? Vou gravar essa tarde nossa aqui. O que que acontece? Eu já trabalhei. Fui na academia. Já levei as meninas pra escola. De lá já fui trabalhar. Fiz uma casinha. Acabei ela... Acho que era meio dia. Isso. Era meio dia e alguma coisa. Porque eu fiz sozinha hoje. Tipo, eu sempre demoro muito. É questão de, sei lá, 4h, 3h e pouco. E daí eu vim embora. Ajeitar o máximo que eu consegui das minhas coisas. Porque hoje... Eu quero descansar cedo. Gente, eu preciso. Tá? Porque esse rolê de acordar 4h da manhã não é fácil. É muito bom, mas não é fácil. E eu preciso desacelerar cedo. E eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Os meninos já estão na rotina de dormir às 9h. Então isso já me ajuda muito também. Agora eu tô na atividade ainda. Até a hora que eles dormem. E depois que eles dormem eu ainda tô na atividade. Mas enfim. Vou mostrar pra vocês agora. Eu tô adiantando o almoço. Ontem eu preparei de novo. Desconsidere essa bagunça aí que eu vou limpar. Minhas carnes congeladas. Aqui tem frango com cenoura. Que eu vou colocar pra cozinhar agora. Eu preparei ontem. Preparei, sei lá, várias. E já deixei assim. Porque adianta demais o meu dia. Que é só chegar e tacar na panela. O que que eu tô colocando na panela? Deixa eu colocar pra vocês ali. Coloquei na panela. Mais um pouquinho de alho. Já tem alho ali dentro. Porque eu temporei. Eu temporei. Eu temperei todas as... Todas as comidas com bastante alho. Todas as carnes com bastante alho. Cebola. Enfim. Tem um monte de tempero. Só que eu vou jogar mais um pouquinho aqui pra mim. Jogar também o corante. Daí eu vou fritar o corante. Vou fritar esse alho. E já vou tacar tudo aqui dentro. Lá já tem cebola. Tem cebola? Eu acho que lá não tem cebola. Deixa eu colocar cebola só na carne. Vou ter que cortar a cebola. Dá um minuto. Seguinte. Eu me recordei esse molho que tá aqui dentro. Branco que tava. Não sei se você chegou a reparar. É cebola com alho, gente. Tá? Vou jogar água. E tá pronto. Eu nem acredito. Ai, meu Deus. Que paz. Gente, eu tenho muita preguiça de fazer carne. Na verdade, eu tenho preguiça de cozinhar. Deixar já adiantado assim é um... Enfim. Eu vou colocar agora um arroz. Pra pré-cozir. Porque eu tenho feijão que eu descongelei ontem. E tem macarrão que meu marido fez ontem também. Então vai ser franguinho com cenoura. Eu tenho brócolis também. Eu vou cozinhar brócolis. Vou passar um arroz e vou deixar ele pré-cozido. E é isso. Acabou. Graças a Deus. Vou lavar os pratinhos. E vou dobrar umas roupinhas que eu tenho ali. Depois eu já vou correr pra buscar os meninos. E vou deixar o meu marido. E vou deixar o meu marido. E vou deixar o meu marido. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha lá, minha gente, 200 ml de leite de amêndoas, aqui em casa a gente não toma leite de vaca, infelizmente, as intolerâncias da vida, dieta da vida fizeram a gente nos afastar do leite de vaca, apesar de que isso daqui, eu acho que é da vaca, nem sei de que diálogo que é essa proteína aqui, ela não é vegana, essa proteína, por quê? Me dá vontade de chorar quando isso acontece